E um dos assuntos que mais tem bombado no dia de hoje aqui na internet é a questão dos jatinhos que foram financiados para artistas que já tem dinheiro aí tudo isso via BNDES segundo o antagonista teve aí benefícios Cláudia Leite, Vitor e Léo, Luciano Huck tudo aí com juros subsidiados entre os anos de 2009 e 2014 vamos ver o que o povo está falando sobre isso na internet aí o perfil É Fato comentou Angélica lança nova versão da música Voo de Táxi você sabe a nova versão é Voo de Jatinho, Jatinho do BNDES loucura, loucura, loucura o Ayrton comentou muito preocupado com os pobrezinhos do país né Luciano Huck parabéns, você contribuiu para o rombo de 700 milhões do BNDES que poderiam ter fomentado empregos, infraestrutura, saúde e mais dignidade para o povo brasileiro agora Luciano Huck vai aparecer no Criança Esperança pedindo seu dinheiro loucura, loucura, loucura o Júbert Souza comentou ele não porque ele vai tirar o meu avião hashtag Jatinho do BNDES abre o olho porra olha que jatinho bacana e pessoal, loucura, loucura, loucura o Raiz Silva comentou a onda foi voar mas com a grana dos contribuintes é claro os amigos do rei tinham prioridade e aqui ele diz adorei aquele jatinho em loucura, loucura, loucura o Jatinho do BNDES, a Dilma da Globo e o Sóstenes comentou a farra do BNDES vamos ver aqui Jatinho de Luciano Huck, 17,7 milhões Vitor Eleo, mais humilde né 6,4 milhões Cláudia Leite, 6,1 milhões é pessoal, agora eu entendi porque eles queriam ele não né bom pessoal, vou ficando por aqui gostaria que você comentasse aí sobre essa polêmica aí da farra com o dinheiro pra comprar jatinho com a grana do BNDES deixa aí nos comentários hein e não deixe de se inscrever aqui no canal economia política e muito mais é aqui e Bolsonaro neles